Ó, Semito, temos informações aqui, duas informações que chegam pra gente através das agências de notícias internacionais. Em Berlim, um aquário gigante estourou e mais de um milhão de litros de água que ficava dentro desse aquário gigante foi parar na rua, inundando uma avenida lá na capital alemã. Que loucura. Temos imagens, olha ali, ó. Centenas de milhares de peixes exóticos e venenosos foram parar no meio da rua. Que loucura. Só isso aí, um peixe desse maior tico do cara, só amputando. Será que... Tem que chupar o veneno, né? Ah, é verdade. Se tu toma uma mordida de cobra, tu tem que botar a boca e chupar. Não, em qualquer lugar. Não importa. Ah, não é só no tico que tu chupa? Não, tu chupa aonde? Então o cara me mentiu lá em formigueiro quando a cruzeira pegou o tico. Eu vi que não era marca de cobra, parecia mais uns dentinhos de caturrita. Dentinho de serrinha. Aí estourou lá o aquário, o aquadon ficava o troço. Aqui na notícia não tem o nome do hotel, vamos ver se eu encontro o nome do hotel. Tu encontra, porque aparece. Porque era dentro de um hotel, né? Imagina que cagada, cara. Radisson. Radisson, olha aí, ó. Radisson, hotel caro, Radisson caro. Radisson não é barato. Parece que passava um elevador por dentro do aquário. Puta merda, é isso mesmo. Passava um elevador por dentro do aquário. Era uma experiência incrível. Agora, é legal o aquário, tá? É legal o aquário. Dá trabalho ter aquário. É difícil ter aquário. Tem que limpar. Tu não pode... Às vezes tu vai lavar o aquário e aí tu vai ficar sem paciência de esperar ele secar direito e aí vai ficar resquício de sabão e aí tu vai botar água, vai ficar ensaboado, os peixes vão pra dentro. Vão morrer. Vão morrer, então é uma mão. Agora, tem um lugar que tem uma coisa parecida, que é um aquário integrado ao ambiente, que é o nosso querido espaço das tuas. Tem? Na saída, quando tu paga, vai pagar lá no final, lá, pro alemão lá, tu sai aqui, tu anda num chão de vidro que dentro tem carpas. É mesmo? Claro, de vidro. Que baita esquema. Não, cara, tu ia sem tudo antes, né, cara? Tudo antes lá. Tem lá os leões gigantes. Faz tempo que eu não paro. É bom parar nos lugares assim, né, cara? Tu tá parando aonde agora na tua vida pra Santa Cruz? Tu para onde? Agora eu tenho tocado direto. Tu tem tocado direto? Eu faço 50 minutos ali, daí eu não dá vontade de mijar nem de comer. Nem fome. 50 minutos? Não, imagina. Não leva 3 horas normalmente. Não tem como. Não, é uma hora e meia só. Agora, voltando no aquário, eu fico pensando, imagina pra tu limpar 1 milhão de litros de água com peixe. Ah, a gente escorreu, foi pro esgoto. Foi pro esgoto. Os peixes foi, já era. Acho que não tem o que fazer. Tem um vídeo de 50 minutos, tem um pouco de água saindo ainda, e eu pulei pra frente e as pombas tomaram conta. Claro, com menos filhotinho. Tem vídeo da água vazando? É, bem pouquinho assim, só saindo um pouquinho de água e uns peixes pulando no meio da rua. Não tem medo, cara. Imagina pra limpar, esses dias o milho deu uma mijada na cozinha, que foi pra baixo do fogão e do móvel, eu demorei 20 minutos pra deixar o ambiente habitável. 20, uma mijada de um cachorro. Que entrou por baixo das madeiras. Imagina 1 milhão de litros, a missa que é isso aí pra limpar. Que missa? Mas deve ter seguro, né? Ah, tem. Deve ter seguro, mas igual, alguém vai ter que ir lá fazer, né? E alguém marchou. Alguém marchou. Alguém cagou. Que é a turma do hotel de Joinville lá. Alguém cagou. Essa madrugada lá que eu fiz uma... Ah, estourou um aquário lá, né? Fiz uma merda lá, cometi um erro. Daqui a pouco vem. Daqui a pouco vem. Vai, óbvio que vai vir. Eu tô aqui me desculpando com a turma lá. Não, mas é uma diária, 350 pila. Infelizmente alaguei o apartamento lá, não vi que o boxe não segurava água, tomei um banho longo. Quando eu saí do banho, tava lá, Thiago, por tudo. Que loucura. Pelo chão de madeira. E aí o cara já olha aqueles chão de laminado e já pensa, pá, vai levantar essas merdas aqui. Não, e acordando bem, né? Acordando tranquilo, sem estar de ressaca. Sem pressa. Teve uma noite longa. Sem nenhuma pressa. Dormiu bastante na noite anterior. Seu Paulo tá aqui embaixo pra lhe levar. 15 minutos atrasado. E o cara já sai assim, ó. E o voo? Não, o voo veio de boa. Consegui chegar a tempo. O voo foi horrível. Eu sei, o processo do voo foi horroroso. Demorou pra levantar, demorou pra ligar o ar-condicionado, aquele calor tomando conta do cara. E não tem o que cure, não adianta tomar um café, não adianta tomar uma água. Eu não comi nada ainda, não almocei e não tomei nada. Ah não, mas tem que comer. Agora eu tô tomando água aqui. Não, vou passar lá no sócio, querido. No sócio, vai meter um bauru. Vou meter, vou meter. Tu vai sair direto hoje? Não, não, vou ficar aqui. Vai ficar aí? Vamos ali então comigo. Eu vou contigo ali. Vamos ali comer um bauruzinho e tomar uma bela vista ali. Vamos. Ali no sócio querido. Vamos lá.